Eu vou dar uma dica, quem viu de manhã sabe. Confia no laranjinho, que você vai precisar desse controle, beleza? R$180,00 controle do GameCube. Claro que é o do AliExpress. Confia. Dá isso aí. Controle do 64, do AliExpress, R$180,00. Parte pra Twitch, se você quiser vender algo, meu rei. Acho que você tá atrasado, meu rei. Nós já tá lá faz tempo. Inclusive, você que tá no lugar errado, meu. Saturn. Esse aqui é o Action Replay pra você destravar o Saturn. R$300,00. Isso aqui é quatro adaptadores para 64. E aí você pode jogar com o seu controle do Play 5, seu controle do Play 9, seu controle do Sony. R$220,00. Foco que agora vai entrar os bagulho da hora, ó. Arminha laranja. R$250,00. É pro Saturno. Vem o Virtuocopy de brinde, ó. Se preferisse eu compreender ele, eu vou levar uma arma. Por R$250,00, quando vocês não levaram essa arma aqui, vocês têm que apanhar com o pedaço de power. Multitap pra Play 2, pirata, porém, na caixa. R$70,00. Arminha zapper do Wii com o joguinho bosta do Zelda. R$150,00. Controlinho da Rory, que o Jerry mandou pra R$400,00. Conta, eu falei que não ia vender. Quer ver vendendo o preço que eu vou falar certo agora? R$300,00. Vai falar R$500,00. Não, porque R$400,00 não vende, o preço dele é R$300,00. R$300,00. Super Game Boy, formato japonês. R$250,00, com manual R$270,00. Controle Rory funciona no Play 5? O 3 foi testado ali. Até o 3 nós testou, mano. Já perdeu, já. O Bocuso já levou. Perguntou, perdeu. Carregador para controle de Xbox da HyperX. Foi testado, ainda está funcionando. Carrega dois controles ao mesmo tempo e tem duas baterias. R$200,00. Mano, esse aqui é presente para vocês praticamente, ó. Se liga nesse aqui. Esse é o Viper. Qual o Viper? Viper. Calma, navinhas. Não é a cobra. É o Viper. Ele funciona tanto no Super Nintendo quanto no Mega. Isso daí era legal. E aqui nós temos o Retro Tink, que é o Scart, por R$700,00, cruzeiro. Eu vou manter o preço dele. R$700,00. O Upscaling. Eu vou vender um Play 4. Vai ter que escrever, mano. Até o que eu quiser nessa porra aí, ó. Por quê? Esse Play 4 aqui, ó. Ele range mais que cama de motel. Tá? Ó. Você aperta ele aqui, ó. Você aperta ele, ó. Beleza? Ó. O que que acontece? Esse Play 4 aqui quebrou as travas. Tá? Quebrou as travas. Eu posso mandar arrumar e colocar trava? Posso. Porém, eu posso vender ele baratinho pra vocês. Não posso? Ó. O Play não funciona nem. Posso. Está funcionando normal. Porém, se você apertar... Ele range. Tá bom? Tá com controle dourado bosta. Tem um trinquim aqui em cima. Sabe por que eu pus o UFC aqui, ó? Porque é um Play 4 pra bater. Ou seja, é pra você pôr essa merda ali, ligar e jogar nele. Só isso. Beleza? Escrevam. Play 4 de motel. R$ 850. Com um controle e dois jogos. Acho que a galera queria ir o Play 4, hein? Tem mais um, né? Levou o Felipe Souza. Felipe, só me dá ciência aí. Coloca aí. Ciente do que o tiozão explicou pra confirmar a compra. Obrigado, mano. Levou um Play 4 por R$ 850. Se eu trocasse a carcaça dele, eu podia mandar no André da Tantos trocar a carcaça. Se ele me cobra lá R$ 300, R$ 400 conto, eu troco a carcaça. Aí ele fica novinho, bonitinho. Prefiro vender ele baratinho pra vocês. Beleza? Agora é a hora do todo poderoso Play 5. Play 5 com Sonic no SSD. E é um Play 5, mano. Portátil, bagulha. Play 5 com Sonic no SSD. E, ó, controle paralelo já. Isso, mas confio, porque pra competição... Beleza? Marcelo Caixeta só pode falar depois do valor. Valor dele... 320. Isso é o RF. Play 5 RF. Pra você ligar em TV antiga, viu? Gabriel André levou. Master 3. É o que dá pra usar CD? Mano, xilistiano, tinha que fazer uma pergunta dessa, né? Sabe qual a chance de eu abrir ele pra te responder essa pergunta? Não hoje. Play 2 bloqueado. 450 reais. Tem mais dois. Tá vendo a bandeirinha do Japão? Eu coloquei em homenagem ao Shira. É porque esse aqui é japonês. Vocês entenderam que esse aqui é japonês? Tem dois jogos japoneses. Beleza? Wii japonês. 430. Wii japonês. 430. É retrocompatível. Super Nintendo. Não, é Xbox. Xbox 360. Esse é o Super Slim. Ele é bloqueado. Tá com dois joguinhos aqui, ó. Olha, cachorro e o FIFA. 650. Beleza? Esse aqui é o FZ10. Tá com o Road Rash aqui, ó. Prensado, bonitão, ó. 1.700. Vou dar uma boiada pra vocês. 1.500 o 3DO. Play 5 ao digital. Na caixa. Na caixa. edição especial Olimpíadas. 132 jogos no SSD. 3DO do Flávio Eta. Lindaço. 250 na caixa. Play 2. Play 2. Play 2. Play 2. Desbloqueado. Joga pirata. Na caixa. 500 reais. Atari Flashback 7. E o que? Tá. Ele tem alguns joguinhos bons? Tem. Uma meia dúzia. Qual que é a vantagem desse Atari? Tá vendo esses dois controles? Vem aqui câmera burra do caralho. Tá vendo esses dois controles aí? Já anotei, Flávio. São soltos. Ou seja, se você tem um Atari que tá precisando de controle... Aqui tem dois novinhos. Atari Flashback 7. 450 reais. Tem joguinho bom aqui? Deixa eu ver. Cara, eu contei uma meia dúzia de joguinho bacana aqui. Mais que isso daí é exagero. O resto é bosta. Guarda lá. Deixa esse Atari aí que eu vou usar o controle bem velho. Xbox branco. O que que acontece? Não é o controle dessa edição. O controle é outro. É branco, mas não é o desse. O aparelho tá lindo, perfeito, bonito. Mas o controle é diferente. Valor de 1.200 por 1.000 reais.